E aí? Vocês estão bem, né? Sabe quem não tá bem? Bambam! Ele tá bem sim, que em 36 segundos ganhou mais do que o prêmio do Big Brother que ele ganhou. Nunca Popó viu um dinheiro tão fácil assim. Nem bater nenhum índice. Rapaz, que desgraça foi aquela. Quem aqui acha que tem uma condição física ou emocional de sair na mão com Popó, diz eu. Tá vendo aí, Bambam? Maluquice da desgraça, rapaz. Como é que o cara faz basquete? Eita, porra! O cara... Quem assistiu a luta aqui, diz eu. Véi, que louco... A luta não, né? Aquilo não foi uma luta, né? Foi uma história de Popó e Bambam. Porra, que notícia da desgraça, velho. Todo... Meu Deus do céu. Tô parecendo o Frieza batendo em Curirim. E digo, não tinha como, irmão. Você vê a Frieza, Curirim. Você fala, vai morrer. Vai morrer. Véi, que loucura, velho. O cara ainda chamou Popó de analfabeto. Bambam. Chamou Popó de... Pelo amor de Deus, velho. E é uma luta aleatória, assim. Parecendo The King of Fight. Você bota uma pessoa que tem nada a ver. Randon, solta. Imagina se a moda pega, velho. Botar assim... Naldo e Pablo Massal pra brigar. Aliás, não vai nem poder, né? Que luta de mentira só na WWE mesmo. Rodriguinho e da Dolabela. Botar assim pra sair na mão. Eles que gostam, né? Eles e as cinco Maria da Penha que eles colecionam. Coisa horrorosa, rapaz. Meu Deus do céu. Que bicho do ódio, velho. Que loucura, velho. O pessoal não tem mais medo de morrer, não. Tem mais, não. Eu tô feliz que... O Brasil voltou a se vacinar aí, rapaz. Teve a vacina da COVID ano passado. Agora, no verão, teve... Tá tendo da dengue, né? Aí, hoje, na Paulista, tava tendo aí da febre afitosa. Pessoal tá... Pessoal... Tá, teve o carnaval. Agora tá tendo o carna gado aí. Coisa boa, velho. Cláudia Leite deve tá lá. Cantando. Trocando o nome de Emanjá por Yeshua em cima do trio. Segurando na mão de Michelle assim. Aqui é The Handman Stale, porra! Aí é só pra que ter a referência. Caralho, velho. O povo fica puto com as piadas que eu faço. E eu nem fico fazendo muita piada assim de negócio de política. Porque, porra... Mas não tem como, não. Que bagulho engraçado, velho. Cara com aquele negócio lá, assim, a barriga dele. Aquele negócio ali já tá preocupante, velho. Da barriga de Bolsonaro, velho. Ele tá me lembrando, sabe quem? Você lembra de quatro do Vingador do Futuro com o Arnold Schwarzenegger? Fica um bebê assim, saindo da barriga dele. Só a cabeça assim. Preocupante, velho. Preocupante, preocupante. Preocupante. Enfim, velho. Preocupante.